Alexandre está comprando um carro semi-novo. A vistoria é um procedimento importante para a segurança dele nessa hora. Para ver se esse carro roubar alguma coisa, todo tirado alguma coisa, só parte, estou de mim. A empresa que faz vistorias em Goiás tem concessão do Detran. Em todo o estado são 90 postos como este. O serviço é feito em diferentes situações, mas principalmente durante a transferência de propriedade. A vistoria avalia a segurança do veículo e se está tudo certo com os acessórios obrigatórios. Também é possível perceber se houve adulteração na numeração do motor ou do chassi. A empresa São Pérez é a concessionária do serviço público de vistorias. Então ela desempenha esse serviço para o Detran. Ela venceu um processo licitatório e executa esse serviço para o Detran. A relação com a Polícia Civil acontece quando, durante a vistoria, é diagnosticado algum problema na identificação do veículo. Quando um veículo apresenta características de que foi roubado, uma viatura da Polícia Militar vai até o posto de vistoria e traz o proprietário aqui para a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos. O carro também é trazido para cá. E aí sim, se tiver um registro aqui na Delegacia de Furto ou Roubo, ele é devolvido para o dono. Há quatro anos atrás o Detran fazia oito apreensões anuais e depois da São Pérez é 1.116 anuais. Nós estamos chegando agora no quarto ano com 4.500 veículos apreendidos. Esse é produto de crime. Na hora de agendar a vistoria, é importante estar atento aos detalhes descritos no site. Se algum equipamento apresentar falha ou estiver faltando, o proprietário precisa providenciar o reparo e voltar para finalizar o serviço. Em torno de 25% ele é reprovado. É por questões de segurança, falta de acessórios, macaco, chave de roda, limpador de para-brisa também, buzina, pneus desgastados. O usuário tem 30 dias para fazer essa correção e voltar sem precisar pagar.